e bem-vindos a mais um vídeo meus amigos DJs e o vídeo de hoje é sobre você que tá com dúvida aí porque que a sua Hércules quer usar sua Hércules no recorde box eu vou explicar você por que que não dá é primeiro tá é você consegue mapear se você tiver o plano pago ou mesmo um programa que seja burlado aí alguma forma de burlar ele possivelmente mas não vai ter todos recursos não vai ser um programa nativo não vai ser um mapeamento é nativo se você tá pretendendo usar recorde box compra equipamentos que sejam compatíveis e como que você sabe qual que é compatível no próprio site do recorde box você consegue ver aqui você só se pesquisar no Google né recorde box equipamentos compatíveis e você vai ver aqui ó que tem toda uma gama o equipamento que estão compatíveis para vocês quando está escrito ao plant ou seja de graça tá aí ou você pode usar o pago também por exemplo bdj-400 eu tenho direito de usar o recorde box de graça eu não uso que eu uso virtual prefiro ter muito mais recurso mas se você gosta de corde box tá aí a opção de usar de graça uma SB3 você não vai conseguir usar por isso que eu falo não é só comprar com a venda pai não tem que ser equipamento específico para recorde box é tem vários equipamentos e que não funciona o recorde box são feita para o cerato para o tracto para outros programas então antes de você comprar verifica isso se você se ele é compatível com o recorde box ou contra o programa tá bom então essa lista aqui vai ser fundamental para você tomar como base a essa por exemplo da exemplo lá vou comprar Flavinha FLX4 sim ela tem aqui o plant play control mixer control tá liberado para usar a mesma coisa FLX6 todos os planos o plano significa todos os planos o plano grátis o plano os dois planos pagos da paio é tudo explicado às vezes tem programas como recorde box mesmo se você quiser pagar você consegue usar tá bom então assim não adianta você querer comprar um equipamento achando que você vai usar todos os programas não vai não vai acontecer isso isso não vai acontecer com você tá bom espero que vocês tenham compreendido essa questão tenho deixado claro para vocês na hora de comprar a controladora se você comprou e quiser usar recorde box você tá com uma DDJ perdão com uma Hércules tá na hora de você pensar em vendê-la e comprar um equipamento seja compatível com a de box se é a sua vontade usar recorde box e testa todos os programas antes de fazer essa decisão é eu ainda vou fazer um vídeo sobre o sede também só que minha época está com um problema então não posso fazer nesse momento mas eu falo para você o último teste foi horrível a experiência e muitos DJs não gostam do sede tem um amigo meu que tentou fez de tudo para o sede é muito ruim ainda tem muito que melhorar galera o sede inclusive a Hércules tem que melhorar isso aí inclusive peças aqui para o Brasil você não acha peça minha controladora tá até hoje eu tô com a tá vendo ali ó a minha a minha a minha controladora do lado da DDJ 400 ali tá com defeito até hoje tá no conserto tá bom então galera muito obrigado por ter acompanhado até aqui compartilhe esse vídeo se inscreva no canal é compartilhe esse vídeo nos grupos de DJ com seus amigos DJs até o próximo vídeo tá bom valeu e fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui